Hello my friends, aqui é a Gabi, vim trazer pra vocês, The Last Avanço, parte 2, continuação galera A gente parou bem aqui nos prédios onde a gente tá com o Levi, ele tá levando a gente pra Um atalho, né, pra gente poder conseguir chegar no hospital e pegar as coisas É, pra Yara É, a gente parou bem aqui nessa parte, ó Já dá pra gente ver que tem coisa aqui pra arrumar, as bombas Só isso também, né E é isso aí galera, sem silenciador pra dar aquela completada de leves, né De leves, leves, leves Eu não lembro se eu tinha pegado essas coisas aqui, mas eu acho que eu não tinha pego não E é isso aí galera, tô gostando muito dessa parte aqui com a Abby Pra falar a verdade, tá sendo bem interessante É, tá me surpreendendo bastante o fato de eu tá gostando muito de jogar com ela, hein Então Bora matar mais uns cicatrizes, que eles tão A gente tá enfrentando, enfrentando eles Aí, puxa essa porta pra baixo Ah, eu tinha apertado ali na frente e não foi Beleza Ah, a cara dela Caraca, mano, não dá nem pra ver mais nada lá embaixo, olha isso Que loucura, né Bizarro, mano A Abby tem A Abby tem um medo impressionante, né, mano De altura A personagem Uma cartinha, galera Beleza Beleza Pass along Espalha a notícia A trégua acabou Emboscaram um dos nossos grupos Precisamos mostrar a nossa força Reúna um bando dos seus melhores soldados e chegue ao amago do território deles Pegue todos os lobos que encontrar pelo caminho A mensagem que precisamos passar não tem restrição de idade Caraca Olha, interessante, hein, galera Esse Esse negócio aí Não dá pra subir aqui, né Porque basicamente É isso É, vamos dar uma olhada por aqui rapidinho Só pra não falar que a gente não explorou, né Aquela parte ali, ó Não dá pra gente ir É uma pena Tá com cara que seria um lugar bem Cheio de suprimentos, né Se desse pra passar Mas ok Tá ventando bem aqui Que porra é essa É a ponte Leve Me segue Olha isso A gente vai devagar Eu não sei se eu consigo Não é tão ruim quanto parece Meu Deus A Abby vai ter um piripaque O pessoal passa por aqui direto? Uhum É mentira Não é não Quer dizer Não é a rota mais popular Só tenta não olhar pra baixo Bizarro, né, mano Esperando aquela força genuína lá Legal Esquece O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, Leve Agora? Só parecia bem tenso Só vai O Leve querendo saber da vida da Abby E a Abby morrendo ali De estar em cima do negócio Consegui Vem Vem Dá pra fazer uma pausa e ficar impressionado? Ainda não Leve Vem cá Que eu vou te abraçar Você não vai querer me abraçar daqui a pouco Por quê? Por quê? Você vai ver Ai Deus Por que eu tô fazendo isso? Caraca, olha isso, galera Ainda tem um prédio ali maior ainda Olha a cara dela Bizarro, né, mano? Doideira, velho Não dá nem pra ver lá embaixo Imagina a altura desse trem aqui Meu Deus Vai, Abby Vai, Abby Tem que olhar bem, galera Olhar bem Porque Cara, né A gente perder qualquer coisa Se a gente trombar com cicatriz ou com monstro Já era A gente não tem suprimento Puta merda Leve Vai ficar tudo bem Olhe em mim Merda Meu Deus Olha isso Caraca Abaixa, Abby Não Abby Oxi Abby, cara Por que, gente? Como assim, mano Só porque eu abaixei ela Eu tentei abaixar, né Tipo, apertar o bolinha Calma Tem que ficar equilibrando, mano Como é que você não tá morrendo de medo? Meu Deus Nunca tive medo de altura E medo do quê? Do oceano De cachorro Tá quase Merda Aí, olha Já dá pra ver o hospital Ai, porra Ai, porra Foco em mim Não consigo, Leve Eu não consigo Consegue sim Não Você vai conseguir Vem, força genuína Força genuína Calma Força genuína Não, não, não Não, não, não Caraca, mano Sério O controle tá vibrando Olha que da hora Aquele prédio ali em cima Tem até plantinha Merda Quase lá Tá bom Tá bom Vamos Tô tonta Não, não, não Leve Não Aguenta Me puxa logo Me puxa Ai, cara Ai, mas mano Ai, me puxa logo Me puxa Da hora Gostei dessa parte aí Bizarro, mano É, chegaram mais rápido lá embaixo, né Tá bom Vamos lá Caraca, foi bem alto mesmo, mano Foi bizarro Pelo menos tinha uma piscina cheia de água, né O que eu acho meio estranho, né Depois de tanto tempo Ainda ter água dentro de uma piscina Eu não sei Como assim? Esse é o prédio certo, mas Eu nunca vim pra essa parte A ponte deixa a gente nos fundos Isso é novidade pra mim Tá Bom Vamos ver como a gente faz pra descer Tá, tem como entrar aqui nessa porta Ó, tá vendo? Essa piscina aqui tá seca Aquela outra piscina Aquela outra piscina ali Ter água É muito estranho, né E esses vidros aqui Não estavam quebrados Quebrou agora Que a Hebe caiu, né Pelo menos na hora que a gente caiu Deu pra ver Beleza Vamos vasculhar primeiro essa porta aqui Se esse é o pior A gente deu a maior sorte E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que... Wi-Fi grátis para hóspedes do hotel Senha 1, 2, 18, 7, 9 12, 18, 7, 9 Deve ter cofre aqui, galera É, mas eu não creio Se é pra morrer Eu vou morrer por mim mesma Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa Do quê? Você não deve nada pra gente Eu só... Precisava aliviar o peso um pouco É, na verdade A Hebe ficou se sentindo Né, culpada Aqui, ó, galera 12, 18, 09, né 12 Eu acho, né Que é isso Que é o Wi-Fi Eu agora não sei Se era o Wi-Fi Se não era Eu não lembro Tem que dar uma olhada depois Beleza Lugar meio sombrio, né Ó, o reflexo dela Um álcool, né Tipo assim Antes do apocalipse zumbi Eu vou guardar esse álcool aqui, né Quem sabe, né Cara, eu sempre tenho a impressão De que quando dá muitos suprimentos Assim, tipo álcool É, pano, né Tecido Eu sempre tenho a impressão De que a gente vai enfrentar bicho Porque quando você vai enfrentar os Os carinhas Você não ganha Não pega esses negócios Você pega, tipo, munição Raramente você Pega esses negócios Às vezes Tipo, você pega, né Mas Caraca, mano Queria ver se a gente Achava a carta, né Que fala sobre o cofre Pra gente saber qual que era a senha Aqui, ó Ela aqui, ó Ai, uma cartinha Vamos ver se é Por favor, não deixem Por favor, não deixem objetos De valor espalhados Pelo lugar do antiturno Temos um cofre No armário de limpeza Do suagom O código é igual A senha do Wi-Fi Falei? Aquele, aquela senha Nunca vi uma senha do Wi-Fi Que parecia mais Uma senha de cofre Então, beleza Vamos ver o que dá Pra arrumar aqui Remédio Queria molotov Tem como, né Infelizmente Então, beleza Vamos procurar a saída Eu acho que a gente já olhou tudo Né Então, eu acho que Aqui, ó Cara Tá perto do hospital, né É só um corpo É dos seus? Não Dá uma olhada nas roupas Aqui Tá escuro lá embaixo Já saquei como é Sebi, Victor e Irina morreram A Vary e Melly sumiram E eu fui mordido O ninho era maior do que o previsto Tentei explodir tudo Mas os malditos detonadores deram defeito Típico que o que vai me matar É a porra da incompetência da fedra Ou seja, galera A gente sempre pega o elevador e desce tudo Eu não sei dizer Então, é isso que vai acontecer Tem infectados nesse prédio E ninguém Pra nos salvar Né Ó, um corpo arrastado até lá embaixo Ó Munição Quase Tá, peste É, minha única opção é sair por aqui mesmo Bota a máscara Eu não tenho Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente tava fugindo Vou ver o que dá pra arrumar Fica aqui Se afasta Vai mais Se você morrer, eu fico preso aqui Então reza pra eu não morrer Parece que você vai morrer, né, Hebe? Você não sabe não que eu jogo The Last of Us há quantos anos, viu? Aí dá dois segundos e morre Bom, eu já vou logo de doze Porque eu já sei Tá bom Máscara Máscara É, né? Deixa eu ver Ah, o outro é o arco, né? Aí, ó E aqui, nesse lugarzinho aqui, ó Puta merda Esse prédio já era Merda Só fica em cima, tá? Já tô com medo Vamos ver se eu tô com sangue alto, né? Porque vocês sabem, né? Já sei de tudo O que que nós... Ixi, caiu até o chapeleiro ali do... Meu Deus! Vamos ver, galera Ih! Meu Deus, tá louca Sacou, né? Tem bicho ali Até que enfim Pode se matar Mas não estraga a máscara Pode se matar Não tira a arma da mão, Ebs Podia automaticamente já trocar de munição, né, mano? Tá com cara daquelas... Daqueles zumbis... Ou cabeça de gogumelo Ou daquelas que fica correndo De um lado pro outro Nem sei como que faz pra voltar, mano Vixe, Marisa Olha aqui, ó Essa daqui já tá sugada ali Chupada na parede Beleza Ai, galera Por quê? Ai... Tá boa? Tá, vamos achar o leve Ai, caraca Que susto, filha da puta Sabia Aquela chatinha lá Mano, não sei Galera Ela tava aqui no canto Me observando, né? Olha ela aqui, ó Parece aí, filha de uma égua Filha da puta É a outra Caraca, filha da puta Elas abriram aquela porta lá, né? Olha a outra ali, ó Ah, mano Fala sério, pô A ver Ah! Ah! Uh! Espera eu colocar munição na arma, pelo menos, indivídua. Ou indivíduo, sei lá. Uma, duas, três, quatro... Acho que foi, hein, galera? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Puta que pariu da minha sogra, viu? Eles abriram essa porta desde quando o zumbi abre porta. Ainda abriram as duas portas. Eu não quero ficar gastando muita munição, porque eu sei o que a gente enfrenta no decorrer da nossa jornada. Ímpeto. Vou colocar logo esse ímpeto aqui, porque tem anos, né, que tá falando de colocar esse ímpeto e ninguém coloca o tal do ímpeto. Beleza, vamos atrás do leve. Não abre, nem sei, mano, pra onde que era. Acho que era pra cá, ó. Tinha um lugar aqui, ó. Não tinha? Ah, tava fechado. Ah, mas dá pra pular aqui, ó. Era um quartinho. Um quartinho. Ah, gavetinha cheia de paracetamols. Beleza, galera. É, caracas, mano, já começamos mal, né? Porque a gente já tomamos um zolé ali dos bichos. Toma aí um presente. Ih, mano, a Abby cuidando que nem se fosse irmão. A gente tá demorando muito. Não dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, a sua irmã tá ferrada. Pronto. Beleza. Tá, né? Eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue, né? A gente quer descer? Não. Se a gente se jogar ali embaixo, a gente desce rapidinho. Abby, e aquilo ali? Beleza, eu vou te colocar lá. Aquilo é uma mangueira? Leve, joga aquilo pra baixo. Já vai. Eles são agilitosos, né, mano? Assim, a Abby tem força. O Abby já sabe pular pra lá e pra cá. De boas. Vocês podem ver a diferença. A Abby, a... A Ellie e a Dina... A Ellie e a Dina, elas... Elas fazem um esforço pra poder subir quando é na mureta, assim, né? Como a Abby já treina e o Leve também tem os negócios dele, pra eles é mais fácil, assim. Eles já têm uma agilidade melhor, né? Beleza. Cheio de fungo aqui. Mano, eu acho que a gente vai enfrentar uma penca de bicho. Por que não é possível? É... Avery, o Hotel Black Ray. Contém um grupo considerável de infectados. Provavelmente aqueles vindos do hospital. Precisamos que você e seu pessoal destruam os suportes de dentro. Usem os explosivos fornecidos e detonadores remotos. Boa sorte. Já sabe que a gente vai se lascar aqui, né, mano? Meu Deus. Infectado pra tudo que é lado. Barata, então, nem se fala. Ai, caraca! Filha da puça! Puta merda. Susto, mano. Valeu. Que graça. Aquela coisa tava crescendo na parede. Tava. Agora não tá mais. Odeio demônios. Nem me fala. Tem que pular pra lá, né? Deixa eu só dar uma olhada pra ver se eu não esqueci nada, galera. Porque... Já tomei logo um sustão aqui. Beleza. Acho que não esquecemos nada, né? É, é isso. Não esquecemos nada. Pera aí, Leve. Pera aí. Tô só verificando. Porque eu acho que vai ter bastante bicho. E eu não tô afim de... Fazer faca, né? Porque elas tão atacando a gente... Desprevenido, né? Sem perceber. Então, pra ali. É pra lá. Calma aí, galera. Que a gente vai conseguir pegar os eixos aqui das coisas. Então, tem que pular. Tô ouvindo. Quantos andares a gente ainda tem que descer? Não sei. O prédio é grande. É. É. Será que ela pula? Caraca, ela tava aqui, mano. E nem foi atrás da gente. Que bizarro. Ah, mas tá pensando o que, hein? Ai, caracas! Pula, Leve, pula. Nossa. O Leve foi por ali pelo negócio. Ixi. Nossa, tá... Tá zoando só porque a gente não consegue. Ai, caraca! Larga ela! Ah, putz. Leve, que bom que a gente pegou esse atalho. Mesmo com todos esses demônios? Essa é a piada, Leve. Hahaha. Ai, que doideira. Eu estou ficando com... Com medo. Dá pra gente dar um pulinhozinho aqui, né? Também. Mas aí não tem pra onde ir, né? Se a gente pular aqui, pular... Pula aqui, pula ali. Deixa eu ver o que tem ali. Mas é ali em cima. Não, peraí. A gente tá... Calma. Peraí, Leve. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Oh! Lança-ch... Nossa! Se eu tivesse descido, hein, mano? Não tinha pegado lança-chamas, velho. Ai, caraca! Não! 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 Olha ela ali, parada. Meu zóio tá coçando, mano. Não sei... Concentração total, mano. Foi, hein? Que sorte. Cara, eu vou tirar... Colocando... Essa arma de dragão. Vamos sair daqui. Tinha duas, mano. Elas tão ligeiras, hein, as bichinhas. Dá pra gente ir aqui? Eu acho que vai sair da parede aqui, hein, galera. Se prepara. Não tem mais nem faca pra enfrentar essas mulheres. Tá lotado aqui, hein. Vamos fazer mais faca aqui. O bagulho tá louco e a gente vai acabar morrendo. É, mano. Se a gente não conseguir fazer faca, já é Elvis, hein. E outra coisa, a gente nem encontrou... Ah, eu ia falar isso agora. A gente não encontrou munição, né? De fogo. Mas a gente acabou de encontrar. Nossa, que susto. Pensei que ela tava aqui. Ai, cadê meu chocolate? Meu chocolate caiu lá embaixo. Ah, fala sério. Ai, aqui, ó. Tinha um aqui embaixo, mas o que tava em cima caiu lá embaixo. Ai, nossa. Mas o que que é isso, hein? Melhor pôr o sangue, né? Que a gente tá tomando vários abração aí. Elas gostam de abraçar a gente, né? As... As cabeças de cogumelo. Trópego ou baiacu? Será que ele anda aqui em cima dessa beirinha? Não é possível, né? Vamos ver se ele enxerga a gente. Ele não vê esse filho de uma ego. A gente necessariamente precisa passar por ele? Acho que sim, né? É um trópico. Quero ver se ele enxerga a gente. Ele tá vindo aqui, ó. Vamos ver se ele enxerga. Né? Porque no navio, né? Os bichos enxergavam a nós, né? Acho que ele não enxerga não. Ele só escuta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem nada aqui, galera, nada Caraca, ele tá do lado do leve Ah, tá A gente vai ter que dar um jeito de passar sem ele ver nós Acho que eu gastei todas as minhas munição Ah, e agora, mano? Se a gente encontrar outro? Fudeu, mano Pra que eu fui fazer isso? Mas ele não tava enxergando a gente Quer dizer, ele deve ter um olho Ele deve ter um mini olhinho, né, mano? Nem precisava, velho, ter atacado ele Ah, eu gastei minhas munição Não, com fé em Deus, pela luz das galáxias A gente vai encontrar... Ai, caralho Tá vendo? É, eu voltei esse prédio Eu também Vai sair, vocês sabem, né? É, gente, a gente precisa achar munição, mano Da lança-chamas, né? Não acaba mais também, né? Esses... Esses... Baiacu e esses... Esses bichos Se a gente pular aqui A gente não pega mais nada que tiver que pegar, hein? Então é isso Eu gastei muito fogo nele Não precisava ter gastado tanto fogo, né? Eu acho que eu me desesperei um pouquinho Mas tá bom, né? Não é possível que a gente vai... Vai encontrar mais, né? Não é possível É verdade que o Isaac derrotou a antiga guarda? É, a Fedra Dizem que ele tortura a gente Melhor não falar disso agora Beleza Acho que não dá pra pular pra aquele lado de lá, né? Lá pra cima Acho que tem que descer Tortura urgente Leva Vamos pôr caindo fora daqui Possivelmente, leve Sim, eu sei que a Hebe não quis te responder Mas eu te respondo Possivelmente Ok Progresso Tudo bem aí, Leva? Uhum E você? Sinceramente? Não tô no meu melhor dia É Sabemos A gente tem que descer aqui, né? Não dá nem pra pular pra aqueles lados, né? Pelo amor de Deus Eu só quero ir embora Estamos chegando no chão, hein? Tá perto É muito mais fácil ter os bichos nos outros prédios, né, mano? Olha Caraca, eu pensei que não dava Tudo bem que não tem nada, né? Mas, tipo, deu pra subir aqui, né? Ah, mano, falei Ah, pelo menos tem 45 aqui, ó Então, deixa eu ver Ai, Jesusinho Ah, me prepara pra passar nervoso Opa, perda Tem demônio Oh, continua procurando uma saída Ah, vai Tá licença Ah, vai Ah 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 Caraca Zeb, pula! Morre, desgraça! Foi? Usar um pouco dessa aqui que é o... Você não me afunila não, sua filha de uma égua. Conseguimos, matamos o demôniozão. Demôniozão é foda. Caracas! Meu Deus, gente, que agonia, mano. Demôniozão. Tá, a gente tem aqui velocidade de movimento com o inimigo mobilizado. Fabricar kits médicos aperfeiçoados. Movimentar mais rápido ao mirar. Esse aqui, hein? Esse aqui, não quero nem ver os outros. Já tô preparada pra usar esse aqui. É mentira! Tenho medo dessas paredes. Valeu? Ah, vá! Puta que te pariu. Libera aí um conteúdo pra gente aí. Chocolabels. Demôniozão lá, que nem diz o Lev. Demôniozão. Tava que tava, hein? Bomba. Tem muita coisa pra explorar aqui. E a gente vai ter que ir de cada vez, né? Então, vamos primeiro nesse quarto aqui, que foi o do iniciozão lá, né? Deixa eu ver aqui. Papel. Ah! Caralho! Não acaba mais, mano. Tem mordida? Não. E você? Não. Se é ou não, tá mais pra um talvez. Olímpia. Juro. É que isso foi desço. Mas olha, você arrasou. Não ia dar nunca pra gente ir em silêncio aqui. Vocês sabem, né? Que esses bichos na parede aí... O demôniozão não deu nada pra gente, mano? Nada, nada, nada. Cadê ele? Ah, ele explode, né? É verdade. Então, aí depois tinha essa sala aqui, ó. A gente acabou de passar por ela. Umas ervas. Tesoura. Meu Deus do céu, por que tudo isso está acontecendo com a Abby? E eu fiquei reclamando, falando assim... Nossa! A gente só tá enfrentando Serafita. A gente não tá enfrentando nem um pouquinho de monstro. Aí, ó. Olha que o demôniozão aqui, ó. Fritado, mano. Sai fora daqui que a gente ganha mais. Picaramula! Vamos lá. A Abby sozinha matou. Isso aí. A Abby sozinha matou metade dos bichos aqui do prédio que os caras não conseguiam tirar. Recuperamos um pouco de munição, né? Comer aqui uns salgadinhos. Ó, uma moedinha. Verdade, a gente não encontrou uma moeda, mano. O que? Nevada, ó. A gente não olhou. Bonita a da Nevada, né? Ó. 1864. E de Wins Coins. Wins Coins. Será que essas moedas são desse jeito mesmo, mano? Cadê? Deixa eu... Calma aí. Que meu celular não tá aqui perto, senão eu ia ver se as moedas são parecidas. Com essas aí. Depois a gente vai ver. Eu vou pesquisar na internet e vou mostrar pra vocês aqui em gameplay se é parecido ou não. Ou se é o jogo que faz. Bastante munição, hein? Vou pegar meu celular aqui daqui a pouco e eu vou mostrar pra vocês se é ou não é. Deixa a gente só sair daqui. Ai... Nossa, mano. Se os cara fez todas as moedas igual, tipo, as verdadeiras aí... Esses que são... Levaram a sério mesmo, hein? Estavam de brincadeira, não. Pode tirar a máscara. A que a gente consegue pular lá pra aquele outro lado? O Leve consegue pular aqui até lá. Ô Leve, você não quer dar uma exploradinha ali naqueles outros... Cômodos pra mim, não? Cômodos pra mim, não? Caraca. Ainda assim o prédio é alto, né mano? Beleza. Tá vendo aquele elevador? Cômodos pra mim. Cômodos pra mim. Cômodos pra mim. Cômodos pra mim. É por ali que a gente teria passado. Nenhum infectado. Cômodos pra mim. Cômodos pra mim. Cômodos pra mim. Cômodos pra mim. Não devemos ter arrependimentos na vida. Eu devia... Era ter fugido. Aí... A Yara não teria se metido nessa. Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe. A sua mãe precisa de cuidados? É a nossa mãe. É o nosso dever. Ó, mais uma moedinha, hein galera? Beleza. Vamos ver aqui nessa moeda. Holdsland. Cara, peraí que eu vou pesquisar na internet aqui. Ah, é o ano de 1790. Vamos ver. É... Hold... Peraí. De 1790. Vamos ver se tem o mesmo emblema. Ih, não é igual não. Vamos ver. Não é igual não, galera. A moeda original de Holdsland... Apesar que é... 2002, né? Na verdade, ali embaixo. Deixa eu ver. 2002. Não, não é igual, galera. A moeda de Holdsland... Ela tem, na verdade, tipo... Mano, eu acho que é tipo uma cabana. Ou um barco a... Com uma vela, sabe? Mostrar aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo. Mas... Eu vou mostrar aqui pra vocês. É isso mesmo, ó. Holdsland 1790. The Ocean State. Não sei se dá pra mostrar direito aqui no vídeo, ó. Não sei se vai aparecer pra vocês aqui. Mas, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar da luz. É basicamente uma moeda. Só que, na verdade, ela tem uma vela. Pesquisem aí. Holdsland... É... 2000 e... Ah, não. Aqui tá 2001, né? Na verdade. Cara, então... Tipo, a de 2002... Não tem, eu acho. Não, é 2001, galera. Eles trocaram. Eles trocaram o desenho. Que, na verdade, é... 1790. Igual tá ali, Holdsland. Mas... Eles trocaram. Eles colocaram o ursinho, né? E... Colocaram... 2002 embaixo. Quando, na verdade, é de 1790. Ela é de 2001, pelo que tá aparecendo aqui. Não tem de, tipo, 2002. E nem tem com o ursinho, né? Na verdade. Deixa eu ver uma outra. Vai saber se não é essa. Vamos ver aqui... Sei lá. Do Mississippi. Vamos ver essa do Mississippi aqui. Rapidão. 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 Ah, não, mano. Agora eu quero ver. Moeda Mississippi. É... 2002, né? 1817. Vamos ver. Ah, é diferente mesmo, galera. Eles mudam. Essa aqui do Mississippi, que é verdadeira, ela tem uma flor. Bem bonita as moedas, hein? Mesmo as moedas do jogo é bem bonita, mas as... As da internet é bem bonita. Dá uma olhada depois pra vocês verem as moedas aí. Na verdade, eles colocam o mesmo nome e o ano de cima, né? Que é 1817. Mas eles mudam embaixo. Tipo, essa de Mississippi também é de 2001. Só que eles colocam embaixo 2002. E na outra também. E muda o desenho, né? Acho que também não pode, né? Colocar, tipo... Sei lá, não sei porque que não pode, mas acho que não pode, né? Mas eu achei bem interessante eles trazerem os nomes e as datas iniciais lá de cima, né? De 1781, se eu não me engano. Mas não é parecida, galera. Ah, deu aquela tristeza, né? Se fosse parecida, ia ser bem legal. Mas é bem bonita as moedas. Dá uma olhada lá depois pra vocês verem. Que ela te guie. Olha! Um vaso igual aquele do começo lá, ó. Ligar a lanterna, né? Que tá tudo muito escuro aqui. Acho que a gente pegou bastante peça, hein? Peças a gente tem bastante. Muito estranho, né? Água, planta e um saco dentro da piscina. Tá com cara de que foi... Alguém que fez isso. Beleza? Vamos lá. O que? Você só vem até aqui. Que? Pera, por quê? Porque eles querem matar você. Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamão. O que é Gamão? Eu vou entrar pela frente. Vou pegar tudo e voltar pra cá. Você vai ficar aqui, tá? Tá. Beleza. Essa parte aí... Essa parte do hospital aí que a gente enfrenta aquele bolota lá, né? Eu nem tenho munição pra poder enfrentar esse indivíduo. Oi, amigos. Oi, sou eu. Sou eu. Não atirem. Não atirem. Quem é você aí na água? Quer ver? Vai falar. Tem alguém na água? Esses caras não me viam ainda na água. Pelo amor de Deus. Que tipo de vigia é esse? Ah, falei. Sou eu, sou eu. Lobo aqui. Abby. Não, não. Tô com... Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pergunta besta. E aí, galera? Ixi, esses aí tudo morreu, hein? É... O barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Ah... Não posso falar. É um lance longe da Barbie. Ah... Bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada. Vê se alguém tem o que você precisa. Aê, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas... Ela volta. Tá. Valeu. Ah, então a Nora não tá aí como? Se a Abby vai vir aí já já. Porque a Nora falou assim... Ai... A Abby acabou de sair daqui. A Ellie tava até escutando a conversa fiada dela. Ah... Não me enche o saco, mano. Galera, vamos tentar pegar todas as coisas desses caras. Passa aí todas suas munição, otário. Ah, não dá pra gente pegar porque quem pegou foi a Ellie, né? A gente tá olhando o quê, ó? Só porque eu tô olhando aqui os medicamentos. Vai, ô bobona. Ah, a garrafa eles deixam nós pegar, né? Mas muito... Ah, caçoinho. Ô, vou matar ela depois com a Ellie. Ellie. Ai, urso. Mandaram você pra cá? Urso. Cachorro lindo. Cachorro lindo. Ai, Abby. Opa. Fala aí, moça. Oi, gente. Ahn? Abby? Ficou sabendo do Danny? Ouvi uns rumores. Espero que não estejam espalhando. Não. Que bom. Não tamo, não. Que bom. Continuem assim. Eles nem sabem que foi o Owen, mano, que deu um tiro. Ainda tão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? E aí? Abby? Mandaram você pra cá também? É. Só daí foi pro saco, ó. Primeira. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar a aula. Abby. Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na BAP. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Ih, ferro. Ela é doida pra dar um soco na cara do cara, né? Você percebeu? Ei! Ei! Me solta, caralho! Merda. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Ah, me poupe. Só o teu logo aí que eu não gosto de você não, menina. Encontrou o Owen no aquário? Depois que a Nora ficou falando aqueles bagulho lá do Joel, eu fiquei muito... Não gosto dela. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que tá tratando ele? Eu não gosto do Isaac também não. A gente não tem muito tempo. Jesus. Já encanchotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... A coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Mano. Ah, eu tô com medo já de ter que enfrentar aquele... Bolotinha lá. Não quero não, mano. Ai, não quero, não quero. É lógico. Beleza, vamos lá. Vamos lá, é uma pinóia. Síndrome compartimental. Merda. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Ô, minha filha, me leva logo no lugar que eu não tô mais aguentando de medo. Nora? Eu indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Vai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Valeu. Já foram. É bom vocês irem logo, hein, porque os cara tá louco atrás de vocês. E você tá bem? Tô ótima. Tô ótima, Nora. Vou ter que enfrentar um bolotão agora e eu tô ótima. Uma mutação, ó. Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano? Aguenta aí. Tudo limpo. A voz da Nora é bonita, né, mano? A dublagem, né? Tá nada A gente nem tocou nessa área por um motivo O epicentro da cidade toda foi aqui Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia Vai estar uma floresta lá dentro É o quê? Delícia Bizarro, mano O epicentro Gente, por que ninguém nunca me contou isso? Isso é uma coisa interessante, né? É, pode ter certeza Não é nada Bora, vamos explorar aqui Aqui, ó Lake Hill, Seattle Hospital Oncology Center Centro de Oncologia Mano do céu Eu tô suando frio já Baiascus Parece que é uma mistura de baiascus, né? Com Com o Trópago Com um monte de trem, né? Com aqueles bichinhos lá Que correm rápido também Ai, gente Cara Quero só ver Porque eu nunca enfrentei um monstro desse jeito, né? Vocês veem o desafio pra enfrentar os baiacu É que a gente consegue Passar aqui Eita Beleza Exploração total Aquele ali, ó a pele do cara Jack Jack, acho que não vou conseguir voltar pra casa Eu daria qualquer coisa pra estar com você E com a Suzy agora Estou escondido com alguns colegas Bloqueamos a porta do outro lado Estão aquelas coisas Estava tudo bem pior do que a gente achava Tenho certeza de que não vem ninguém salvar a gente Não há tempo de fazer diferença Tomara que um dia você seja Tomara que um dia você veja esse meu recado Espero que você e a Suzy se lembre de mim Amo muito vocês, Scott Ó o coitado do Scott É, mano, o bagulho é louco, Web Você não tá nem ligado Chulapa Ela falou que aqui ia estar a floresta, né? A Nora falou Será que vai estar cheio de planta aqui? Não parece tão ruim assim Você fica brincando com coisa séria, viu? É... Unidade de tratamento intensivo Então aqui tá trancado Ela vai pra parte de cirurgia Ela falou, né? Ai, gente, eu tô com medo Eu tô com medo É aqui? Puts Meu Deus do céu Tô vendo tudo Cheio de tiro nas paredes Aqui Capela O que que é capela, mano? Tipo no hospital, né? Ah, é bagulho de igreja aqui mesmo? Ah, então beleza Capela é capela, né? E vários remédios, mano Beleza Vamos ver se tem alguma coisa já pra arrumar aqui Nem... Nem remédio Nem remédio Alquim gel, por favor Impressionante que não tá aparecendo um monstro, né? Vocês vão saber só Vai aparecer um monte de monstro na hora que a gente estiver indo embora Uma bolsola Uma bolsola Queria despedaçar os meus homens Fiquei com várias mordidas no braço e na perna Vou acabar com mais alguns desses filhos da puta antes de chegar às últimas balas Depois disso, vou me juntar aos meus esquadrão Se acharem essa carta, saibam que Vocês não precisam mandar mais soldados para conter a área toda Com sorte, vocês serão mais espertos e vão mandar o prédio todo pelos ares Em vez de tentar conter o que tem aqui dentro Boa sorte, seus custos É, mano, deve que era, tipo, muitos, né? Porque se era no início do bagulho Aviso, entrando em uma zona monitorada Força letal autorizada para garantir a ordem em todas as situações Porque se, tipo assim, mano Os caras tinham... Olha isso, mano Acesse a quarentena de sala de emergência Tava num nível assim Atenção, mantém a porta sempre fechada Em que os caras já estavam colocando até barricada aqui Para não entrar ninguém, né? Meu Deus do céu, olha isso Fedra Tá com... Ih, mano Olha o tanto de gugumelo aí no chão, ó Puta que... Meu Deus do céu Ah, isso já é demais É, minha filha, você tá pensando que é fácil? A ala emergência E essas lonas na frente? Ah Cadê? Não vai ter nenhum arquivo com a história, com os negócios Eu tô impressionada Porque normalmente tem umas histórias, né, mano? Os arquivos falando sobre os acontecimentos Nada aí, ó Nada aí, ó Tinha que ser, né? Já tô ficando ansiosa Não tem alguma coisa por aqui Ih, vai as cu Ponto de ambulância Ponto de ambulância Tem que ver tudo Não quero nem saber Vou ver tudo Salinha do médico Nada que preste Um hospital desse tamanho Um hospital desse tamanho Não tem nada que preste Não tem nenhum descomprimidinho Pra nós tomar aí Antes, né? Nossa, mano Mano Será que eu tenho munição suficiente? Não, né? Obviamente que não Acho que eu vou... Cara, vai ser foda Pra trocar de arma aqui Vou deixar essa e essa Por enquanto E depois eu troco, né? Essa daqui Ela é boa O dano dela Só que a precisão dela Não tá muito boa, não Vamos ser sinceros, né? Galera Eu quero sair o mais rápido possível daqui Mas já de cara Centro de trauma Ah, eu pensei que ele ia arrombar a porta já Meu Deus do céu Cirurgia Ótimo Estou ouvindo vocês Suprimentos Precisa de energia É, lógico, né, Hebe? É, eu já tô esperando Faz tempo, né, Hebe? Só que Eu vou lá saber Que esses bichos Vão me atacar agora Ó, que nem Se eu der um tiro nesse aqui Ele não morre Mas se eu passar na frente dele Ele desloca Quer ver? As bichinhas devem estar doidas Ali na sala Pra comer um sanguinho, né? Porque Presar anos aí 20 anos 30 anos Desde a época do epicentro Elas devem estar loucas, né? Ai, tô com fome Beleza Eles oferecem Eles me oferecem um escritório para dormir Se eu quisesse Steven, você tem que me tirar daqui Eu vou ter um colapso mental E vi Galera, se eu puder não Não enfrentar esses caras aí Vou enfrentar não É, pra onde vão esses cabos? Ah, os cabos vêm pra cá Ó Inteligente, Hebe Eu vou ter que recalhar aqui O Mene O Mene Isso Teria sido uma mão na roda O Mene O Mene tá lá no outro lado Cara, será que a gente consegue passar reto dessas aí? Tipo, sem precisar enfrentar? Acho que não, né? Porque a gente precisa entrar nas salas, né? Uma meia arma antes, né, Fih? Vai saber Se elas não entram aqui Então, beleza, galera É... E o lança-chama? Dano Vai que eu uso ela aí Já mata logo mais fácil o bicho, né? Eu vou melhorar as armas que eu pretendo utilizar contra o bolotão lá, né? Contra a bolota, então É... Pretendo usar essa aqui Já não dá pra consertar Essa aqui Recarga Acabou, né? Mano, muito pouca, velho Muito pouco, mano Bonitona essa arma, né? Só 70? Meu Deus Agora tem que ligar, né? Aqui, ó Lá vai Eu acho que vai ser agora, hein, galera Boa! Merda! Merda! Ai, certo Não é hoje que a gente morre Converte a nossa punto, né? Nela Capitão ... Segura Fica Caraca, que susto Agora, galera Ai, caralho Se eu bater aqui, elas vão escutar, né? Obviamente Onde será que tá esse negócio? É... Faca, de novo, pelo amor de Deus Velocidade de movimento com o inimigo imobilizado Fabricar kits médicos aperfeiçoados No, não, não, não Não, 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 não. Obrigada, galera. É, acho que vocês não sabem que eu vou ter que enfrentar um baiacuzão lá, né? Vocês estão aí falando, vindo me atacar aqui, eu tenho que gastar minhas munição? Sem sentido. Tá, galera, eu acho que a parte que tá, o negócio que a gente precisa, é lá naquela parte que tava, que fez o barulho do bicho lá, né? É, o que não é, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa por aqui antes da gente ir, né? Porque, cê sabe, né? Papel, papel, mano. Cara, de verdade, eu acho que os molotov da Ellie aqui faria diferença, hein? Acho que a Ellie não conseguiria enfrentar esse bicho aqui não, mano, com os bagulho que a Ellie tem. Né? Porque, tipo... Porque a Ellie tem pistola, aquela arma lá dela que não sei o que, né? Aquela outra arminha dela lá, que é tipo um riflezinho, né? E... Jesus! Ah! Era aqui, galera? Mas cadê que a gente não achou o suprimento? Ponto de ambulância. Ah, ele foi pra cá, ó. Ai, eu não sei se eu estou preparada pra enfrentar esse cara. Mano, sério, na moral, eu tô procrastinando aqui, eu tô enrolando, porque... Cês sabem, né? Mano, é porque eu não tenho munição, velho. Não, vai, vamos, vai. Tá, eu começo com qual? Lançar chama? Acho que eu começar de lançar chama, hein, mano? Depois eu já passo pra essa, que passa pra essa... As bombas não vai dar pra usar, né? Porque, pelo amor de Deus... Meu Deus do céu, que buraco! Porra, quem fez isso? Ai, adivinha a Ellie, eu não vou... Oh, Ellie, a Ellie... A Ellie tá pensando em mim, com certeza, na Abby. Tá mesmo. Olha, ele passou por aqui, ó. Subiu ali pra cima, ó. Eu, hein? Dava pra pegar o bagulho e fugir, né, mano? Ó, tem um buraco ali em cima. Ai, que bom. Caraca, eu acho que foi isso que atraiu ele. Não. Ai, que bom. Ai, graças a Deus. Leve, prepare-se pra fazer a festa. Meu Deus. Ai, ai. 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 Ai, você está lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou ficar dando a volta aqui, galera, mais fácil, hein? Não, 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 não. Ah, tirada da puta, sai daqui! Ai! Já vai tarde. Galera, que plano perfeito! Meu Deus do céu, galera, ó. Eu só fiquei aqui e ali, galera, só, só. Eu fiquei aqui atrás dessa maca e aí eu corria pra cá. Não fiquei correndo muito porque eu, tipo, não sei... Naquela hora que eu tava vindo pra cá... O que é isso? Tem mais? Ai, caraca, que desgrama. Nossa, eu tô tremendo, galera. Mas foi muito bom. Acho que todas as partes que eu joguei, que eu não fui muito bem, eu superei nessa parte. Porque foi incrível, mano. Olha o tanto de munição que a gente podia ter usado. Cara, o lança-chama, ele ajuda muito, galera. Muito, muito. Tem uma monstra aqui, foi aquela outra metade que soltou dele e que saiu correndo, né? Caracas, mano. Olha isso, velho. Olha o tamanho da perna. Cara, que bizarro. Pegar tudo que eu puder pegar aqui. Cara, eu tô tremendo até agora, eu juro. Cara, porque, tipo, no começo, quando a gente tava fugindo dele, vocês viram que eu... Que eu tava meio que errando os lugares, né? Eu falei assim, mano, eu vou ficar só por aqui, porque senão, velho... Eu vou me perder e ele vai me matar. Muito bom, hein, galera. Galera, pra quem não jogou ainda essa parte, aconselho vocês a ficarem num local só, mano. Agora vamos ver aqui, galera. É, vamos arrumar. O que mais que dá pra arrumar? Ah, a capacidade de munição agora é maior, né? Deixa eu ver. Eu já sei, né, meus filhos? Eu ia falar isso, podia dar de lança-chama, porque assim a outra parte, a gente já... A outra parte que saiu, a gente já mata com lança-chama, né, mano? Cara, galera, eu tô tremendo até agora, juro, tô tremendo. Cara, sério, foi muito bom, mano. Nem eu tô acreditando, eu tava com tanto medo de enfrentar esse monstro. Eu achei que foi muito bom, mano, foi muito fácil. Tudo bem que eu tô jogando no moderado, né? Tem uma galera... A maioria da galera aí que jogou... Se eu não me engano, jogou no difícil, né? Mas eu preferi colocar no moderado, nunca tinha jogado, né? Beleza, acho que foi aqui, né? Ah, ótimo. A gente é obrigado a ir atrás desse bicho? Vou meter fogo nesse bicho, mano. Eu vou meter aqui, né? Ela solta a bomba, galera Ela solta a bomba de gás Ela é mutante Eu tô vendo você, tonta Já dá pra cumprir Olha a parte do corpo dela que soltou do bicho Passada, mano Boa, galera Foi muito bem Foi muito bem, muito bem mesmo Como eu não esperava, mas foi ótimo A gente tá tipo no necrotério, né Se não me engano Cara, foi muito bem, velho Acho que todas as partes que a gente jogou Que a gente meio que deu uma cagada, né Foi bem agora Beleza 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 Voltamos pro estacionamento Foi Eu acho que ninguém, Abby Eu não acreditaria Se você me contasse Seriamente Não, não, não Bastante coisa aqui, ó Agora sim Tomou um banho aqui, ó Ah, é Foi um sufoco, mano Aí, bora, fi Estão todos te procurando O que foi que você fez? Nada Eu te falei pra ficar lá Não deu Seus amigos estão por toda parte Você pegou o negócio? Sim Agora é só a gente dar o fora daqui Aí Me segue Vão pegar os barcos dos caras, mano Caraca, que doideira She's eternal Da hora, né, mano? A imagem Oi, Aline Oi Quer fazer carinho? Pode fazer Ah, Alice Fofinha Pronto Já pode ver ela Se você quiser Ela vai ficar bem? Vai Sim Oi Oi São só crianças Eu sei O que aconteceu com a gente? Vai ver A gente parou de procurá-los É Ontem eles estavam matando gente pra caramba Foi lá, matou o Joel Uma massacre E hoje E hoje tá aí Tipo, todo mundo mole Salvando os cicatrizes, mano Ai, por que que eles são Mano, é muito difícil não gostar deles, velho É sério, de verdade Tipo, é muito difícil Quando você vê o lado deles assim Claro que Sei lá, mano Não tem como superar o Joel A L, né Mas eu gosto bastante da Abby Bastante Eu acho que Uma personagem importante aí Pra saga do The Last of Us, né Tomara que tenha o 3 e Tenha as duas, né A gente consiga controlar as duas Consiga jogar com as duas De novo, mano Ó Pai dela Seattle, dia 3 Aí, ó Último dia Oi Sou eu O que tá fazendo a acordada? Trocando O curativo da Yara Mal dá pra crer que ela já tá de pé Pois é As cicatrizes são fortes Por que tão discutindo? Vai se poder, Yara Eu não ia deixar você pra trás O Levi não quer sair desse ato O Owen chamou eles pra Santa Bárbara É A cara do Owen Imaginei que você já teria Dissuadido ele da ideia Na real eu vou com eles Mas só se você não for O quê? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças Mas eu não Não tem teatrinho nenhum A maior matadora de cicatrizes do Isaac Ficou tocada? Nada a ver com o Owen Eu nem sempre fiz a coisa certa Você é um lixo de pessoa, Abby Você sempre foi Eu cansei de você Você quer ajudar essas crianças? Saia da vida delas Enquanto ainda não fodeu tudo Eita Pegou pesado, hein, Mel? A Mel deve ter descoberto aquele negócio lá que aconteceu É entre a Abby e o Owen, né? Diz que ela tá puta Você Você tá bem? Não Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã O Leve mudou de ideia? Vai mudar Você me ajuda a procurar ele? Ele tá bem exaltado Claro Ele correu pra lá Beleza, galera Eu vou ficar por aqui nessa parte aqui Onde a gente vai Atrás do Leve Eu espero que vocês tenham gostado Vou pedir pra vocês Deixar o like de vocês aí Comentar o que vocês estão achando da gameplay O que vocês acharam do bolotão lá Que a gente teve que enfrentar Foi bem bizarra aquela parte Mas foi Foi bom Eu achei que a gente foi muito bem naquela parte E é isso aí, galera Eu espero que vocês estejam gostando da gameplay Já vai deixando o like de vocês aí Compartilha com seus amigos Assiste quantas vezes vocês quiserem É muito importante pro YouTube Entender que vocês curtem os conteúdos E continuar mandando pra vocês É isso aí, galera Até a próxima Até a próxima parte aí Do The Last of Us Parte 2